Item 24, processo 48.5159.31, 2012-31, recurso administrativo interposto pela companhia Campo Larguense de Energia, COCEL, em face do AI 49.2013, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa por não ter a recorrente enviado tempestivamente os balancetes mensais padronizados e a prestação anual de contas, descumprindo assim as instruções gerais do manual de contabilidade do setor elétrico. Diretor Lator, doutor André Pepitone. Senhores diretores, se não houver objeção, vou fazer um resumo. Em 7 de maio de 2013, a SFF lavrou o alto de infração 49-2013 e aplicou multa na COCEL no valor de R$ 4.000,02. E essa multa, senhores diretores, ela se deu por inadimplimento no envio dos balancetes mensais padronizados, do BMP, relativo ao mês de junho e julho de 2012. E também de itens da prestação anual de contas, o PAC, relativo ao exercício de 2011. Então, fazendo algumas ponderações na linha do que fiz na sessão passada, guardando simetria com as decisões de BMP que encaminhei, e considerando que não houve prejuízo relevante aos trabalhos da agência, que não houve danos aos consumidores, que a concessionária não oferiu vantagem com o fato, e que a concessionária já regularizou sua situação, então, enviando espontaneamente os BMPs e os itens do PAC pendentes, entendo que, à luz do princípio da isonomia e da razoabilidade, propõe considerar as circunstâncias abrangência, dano, vantagem oferida e gravidade, para atenuar a penalidade aplicada à COCEL pelo atraso em quarto ou quintos, que vai resultar na multa no valor de R$ 800. E, a partir de tais argumentos, sim, tem uma análise aqui de TAC, que não é passível de ser firmado, e, a partir de tais argumentos, considerando o que consta do processo 48.500.000.59.31.2012.31, voto por conhecido o recurso interposto pela COCEL, em face do lote de fração 49, lavado pela SFF, para dar-lhe parcial o provimento e reduzir a multa para R$ 800. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também em voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu, por conhecer do recurso interposto pela COCEL, em face do alto de fração 49, 2013, lavado pela SFF, para reformar a multa, dando-lhe parcial o provimento, e reduzindo, então, o valor da multa para R$ 800. Próximo item. Afei. Afei.